Voltando aí para a segunda parte do vídeo, Crônica das Almas 8, Exame de Malfa Status. O Max apareceu. Isso aí é depois de falar do batalho? Ah, aqui é a história, mostra a história. E aí, o Max? Ah, o Max? Você não consegue? Não vou deixar o seu corpo. Você não consegue. O que é isso? O Max foi controlado, nada controlado para a Soix. Eita, que carro que foi esse? Agora eu estou com o Max É a moda história, vários jogadores Não teve aquele do bastão Ele foi dominado Mas ele fica assim Eita 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 Está aquele que foi dominado O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?